O diretor-geral da FAU chegou esta manhã a Cabo Verde para uma visita de três dias com o objetivo de reforçar as iniciativas conjuntas de erradicação da pobreza, de combate à fome, de combate à subnutrição e combate às desigualdades. Ku Dong-Gyu está em Cabo Verde para participar na conferência Acelerando a Transformação dos Sistemas Agroalimentares em Cabo Verde. O diretor-geral da FAU vai ser condecorado pelo Presidente da República, uma condecoração que será entregue pelo Primeiro-Ministro. Desde o início da independência, a FAU tem cooperado com o Cabo Verde, cobrindo áreas como investigação e desenvolvimento, pesca, agricultura, gestão de água e segurança alimentar. Uma cooperação que evoluiu da assistência emergencial para as iniciativas de desenvolvimento de longo prazo, para a segurança alimentar e nutricional e a ação climática. Em setembro do ano passado, a FAU anunciou a disponibilização de 38 milhões de dólares a Cabo Verde no quadro do programa País para o período 23-27 e contribui diretamente para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030 e para os ODS a nível nacional. Esta é a primeira vez que o diretor-geral da FAU vem a Cabo Verde, que o Dongyu vai aproveitar a sua estada aqui em Cabo Verde para visitar as duas principais ilhas agrícolas do país, Santiago e Santo Antão, e São Vicente, onde o governo quer desenvolver o hub centrado na economia azul.